Para finalizar! Um momento feliz com o stand-up comedy com o... Alessandro Grondo! Alessandro Grondo! Alessandro Grondo! Alessandro Grondo! Alessandro Grondo! Isto vai ser... Ora bem, e eu como sou o último, esta parte do show vai ter uma bolinha vermelha. Ok? Isto vai ser cinco minutos. Portanto, o que eu costumava dizer às minhas namoradas, que era a mentira mais usada de sempre, isto não vai doer nada. Portanto, vamos lá. Vou falar de quê? De tatuagens. Ok? Tatuagens. Eu acho... Eu tenho muitas. Como vocês puderam ver ali no meu strip, bem elaborado ali com o amigo Walter. Tenho algumas e acho estúpido o pessoal perguntar, às vezes, se doeu. Quem é que daqui tem muitas tatuagens? Tens tu... A daqui, alguém? Ninguém tem tatuagens. Já te perguntaram? Doeu? Perguntam sempre. Dói. Se deve doer muito. Dói. Obviamente, eu acho isso estúpido. Eu não chego à beira. É a mesma coisa que eu cheguei à beira de uma mulher que acabou de ter um parto natural. Depilar as pernas. Ok? Eu tenho que depilar as pernas? Não. Ou depilar as pernas. Ah, e a depilar as pernas. Pensei que estivesse a observar. Pensei que me estivesse a observar. É que sabe, é que esta coisa de fumar, por exemplo, tabaco, às vezes faltam-me cigarros. Eu vou perguntar a um amigo meu. Olha, arraja-me um cigarro. E há aquelas respostas. Ah, não tens tabaco? Fuma cabelos do rabo. Ora bem, para quem me conhece e já me viu nu, bem sabe que eu tenho aqui uma tabaqueira que valha-me Deus. Retomando a cena da tatuagem. É a mesma coisa se perguntasse se doeu-se fazer uma tatuagem. É a mesma coisa chegar à beira de uma mulher que acabou de ter um parto natural. Olha, doeu-o. É estúpido. Olha, doeu-o. Acabou de ser um ser humano de 3kg e tal, com quantos centímetros do seu órgão sexual feminino e doeu-o. Não, vai enganar outro. Claro que dói. Às vezes até há mulheres que levam, sei lá, para aí às vezes 20 pontos. Pronto, também estou a exagerar. Para ela ter 20 pontos, bebe é que tinha que ter uma cabeça. Olha só. Ia logo para os cortejos do carnaval fazer de cabeçudos. Era logo... Cabeçudos. Estão-me a dar uma bronca. Foi da farinha. Isso foi da farinha. Foi da farinha. Ah, e aquelas pessoas, aqueles casais que tatuam o nome ou a data de namoro. Não tens isso, pai? Não, não tens cara disso, meu tio. Não tens cara disso. Isso é estúpido, não é? E eu faço parte dessas pessoas. E eu tinha aqui... E está tapada, agora. Tinha aqui uma data de namoro. Pai, 20 de 3 de 2013. Nota. Foi quando nasceu, não? Já chegou lá. Tinha essa data, só que há aquele azar da relação acabar e fica lá a tatuagem. Na altura não havia dinheiro para ir tapar. Fui arranjando outras pessoas e arranjei uma pessoa que gostava muito de... Como é que eu vou explicar isto de uma maneira simpática? Gostava muito de chupar gelados, sim. Gostava muito de chupar gelados. E ela perguntava... Então, Alexandre, tu queres? Eu claro que quero. Então, abaixo as calças e não esquecer que a tatuagem estava aqui. Portanto, ela vai abaixar-se e fica ao nível dos olhos. E ela levanta-se e começa-se a vestir. E ele olha, onde é que tu pensas que vais? Ele lá, vou embora. E eu vais embora. Eu já paguei. E agora? Eu já paguei. Vira-se ela assim. Ah, eu não chupo coisas fora da data. Obrigado, pessoal. Foi isto. Obrigado. Bem-vindos todos aqui.